Olá pessoal, bom dia, bom feriado a todos né, 15 de novembro aí, ó, a gente tá fazendo o contrafiso do banheiro já fez esse aqui e tal, três banheiros aqui na casa, já fez isso aqui, agora a gente vai já palisquear o outro ali e vamos passar umas dicas pra vocês ali no outro, é, lembrando que nosso banheiro aqui vai ter algo linear então o contrafiso ele tem um pouquinho de diferença, beleza, vamos ali no outro ali que nós vamos estar passando umas dicas aqui ó aqui é o seguinte ó, a gente vai fazer isso aqui agora, aí a gente já taliscou, né, colocou as taliscas na altura certinha então o que a gente fez primeiramente aqui, primeiramente, a gente bateu o nível, tá, o que eu fiz, eu peguei daqui ó, desse contrafiso aqui de fora da casa toda, e coloquei o nível aqui ó, um metro, tá, um metro, aqui ó, aí agora que eu fiz aqui pessoal, ó, eu coloquei aqui esses dois, essas duas primeiras taliscas da porta, aqui no ralo lá, um metro e dois, então eu tô deixando dois centímetros de diferença, tá, ali tá com metro e aqui um e dois, então eu tô deixando dois centímetros de diferença, que é o granito, a pedra do granito ali, e deixando essa diferença aqui, então eu deixei aqui ó, um e dois, mostra aqui, ó, ó, deixando um e dois aqui, tá, ó, um e dois, tá, aqui um e dois, a gente já taliscou, agora aqui ó, essa água vai sair da porta aí, vai vir pra cá, ó, então a gente trabalha a caída atrás do vaso, por quê? Porque a caixinha, o ralo, a caixa sinfonada, e 150 tá aqui ó, atrás do vaso, tá, então a gente vai dar essa caída pra cá, ó, tudo pra trás do vaso, pra água vir pra cá, pra esse ralo, né, pra caixinha, o ralo que vai tá aqui, então o que a gente fez aqui, deu um centímetro e meio de caída lá da porta pra cá, então ali tá com um metro, um e dois, e aqui um e três e meio, tá, e esse aqui, o que a gente fez, a gente deu meio centímetro de caída pra lá, dali, um e dois, um e dois e meio, e um e três e meio, ó, então a água vai vir tudo pra cá, agora aqui, é o box, né, então vai ter ralo linear nesse bando aqui ó, o chuveiro vai tá aqui, e aqui vai tá o ralo linear, então a gente já taliscou aqui certinho também, o que que eu fiz? Da área seca pra área molhada, a gente deixa dois centímetros, um degrauzinho de dois centímetros, então, como aqui tá com um e dois e meio, eu deixei aqui um e quatro e meio, essas duas partes, e dei caída pra cá, de um centímetro e meio, então ali eu tô com um e quatro e meio, e aqui com um e seis, tá, então tô deixando aqui um e seis, ó, um metro e seis aqui, aqui um metro e quatro e meio, tá, dentro do box, por quê? Porque ele vai cair tudo pra lá, então aqui, deixa nivelado essa parte, nivelado aqui, um e quatro e meio, dois lados, e lá, caindo seis, mas aqui também tem que tá nivelado, ó, beleza? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mestres, tá? Fazer as mestres, tá, puxando o concreto aqui, e depois a gente faz as mestres e mostra pra vocês. Uma dica que eu vou falar pra vocês aí, pessoal, é o seguinte, todo contrapiso, é muito importante você fazer uma cama de pedra, tá? Porque a pedra, ela segura a umidade pra ela tá chegando no contrapiso. Falando em umidade, a gente usou aqui no rebobo da parede aqui, a gente usou o impermeabilizante na massa. Então, a gente vai tá usando também o impermeabilizante no concreto, tá? Só que depois de, depois de pronta aqui, a gente vai fazer outra impermeabilização também aqui por cima, tá? A gente tá cuidando muito aí no caso da umidade. Agora, vamos lá na bitoneira, que eu vou falar pra vocês qual que é o traço do concreto que nós estamos fazendo aqui e o produto que nós estamos usando pra umidade, beleza? Vamos lá na bitoneira agora. Então, o concreto tá aqui, ó. Qual que é o traço do concreto nosso aqui, tá? Nós usamos esses baldes aqui, ó, de 18, 20 litros, tá? Todas as medidas por ele. Então, nós estamos colocando quatro baldes desses aqui de pedra, tá? A pedra é pedra fina, pessoal, que nós estamos usando aqui, não é pedra grossa, não, tá? A pedra é fina, ó. É pedrinha. É uma pedrinha meia, tá, ó. Bem fininha. Um pouquinho mais grossa do que pedrinho. Então, nós estamos colocando aqui, ó, quatro baldes de pedra e cinco baldes de areia, tá? Cinco baldes de areia. Nosso concreto fica sendo mais forte, que é o contrapilho de banheiro. Sabe como é que é o contrapilho de banheiro, né? É, tem que tomar cuidado, senão, é, fazer ele bem feitinho, um pouquinho mais de cimento, Então, tá, quatro de pedra, cinco de areia, um saco de cimento, e aí nós estamos usando aqui, ó, o impermeabilizante, que é o SOS concreto, tá? Pra já ficar o nosso concreto impermeabilizado aqui, pra não tá subindo umidade de concreto pros pisos, né? E o banheiro, sabe como é que é? A área molhada, todo cuidado com umidade, é bom, né? Então, vamos colocar aqui, ó, cem ml de SOS concreto, com cada pintoneira de concreto, tá? Duas tampinhas dessas aqui, ó, ó, aí o pessoal fala assim, vamos colocar três, pra garantir, pra ficar mais reforçado ainda, ó, mais duas tampinhas e já o que você tem. Aí o pessoal fala, peregrina, por que que você não coloca na água? Pode colocar na água também, não tem problema, pode ser na água ou pode ser direto também. Ó, o concreto não, se aquele é um pouquinho mais firme, porque a gente vai fazer a mestra agora, aí depois que a gente fazer as mestra, a gente coloca mais água, mas, ó, tá uma consistência boa aí. Agora eu vou ligar ela, deixar ela bater, ó. Como o concreto tá meio firmão, né, pessoal, a vitoneira acaba dando uma trabalhada, ó, ó, o SOS concreto, ele é pra rebolo, contrapiso, pra baldrame, na hora que você for concretar sua baldrame aí, ó, coloca dentro, pra impermeabilizar sua baldrame já na hora que você estiver concretando, beleza? É rebolo, concreto, qualquer tipo de concreto, rebolo, chapisco, se você quiser impermeabilizar, tem o SOS concreto. Mas é o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, um site, tá? Onde você clica lá e vai direto lá nos produtos. Na hora que vocês for fazer a compra, eu uso o meu código, o meu cupom de desconto, tá? O meu cupom de desconto lá é Pelegrino, de fuleira maiúscula, número 5, beleza? Vão vocês ganhar 5% de desconto lá na hora que vocês for comprar algum produto da Dry Level aí, beleza? Agora nós vamos deixar bater e vamos voltar lá pra dentro e fazer as mestra lá, beleza? Aí, pessoal, a gente já fez aqui as mestra, tá? Que nem eu falei, ele tá ali escondo certinho. Aí fiz uma mestra aqui, ó, por quê? Porque meu ralo linear vai cair pra lá. Então eu vou estar puxando o concreto assim, ó, não pra lá, tá? Então eu já fiz essas duas mestra aqui, tá? Já fiz as duas aqui da parte da área fora do box. Aí o que eu faço aqui, ó? Faço aqui meu tamanho. Aqui eu tenho a medida do box aqui, ó, que é um metro aqui, ó, né? Eu tô deixando aqui a parte de ar molhado um metro. Então eu já deixei aqui, ó, já faço aqui esse concreto aqui, ó. Faço uma parte, outra parte aqui. Aí eu tenho dois centímetros daqui, ó, de diferença. Aí eu deixo uma régua aqui, ó, tá? Coloco a régua aqui, o sarraquinho bem sarrapeadinho, ó. A parte do box aqui, ó, vem com ela aqui. Aí eu tenho a medida ali, ó. Tá ali, ó. Tá? Vem com ela aqui, ó. Pronto. Aí eu deixo ela aqui, secando um pouco. Enquanto eu vou sarrafiando aqui, vou fazendo alguma coisa. Aí depois, se eu terminar aqui, ó, aqui vai tá mais seca. Aí eu já posso tirar ela. Aí já vai ficar esse dente aqui, tá? É... Se você vai deixar o box aí com um metro, então você já deixa ele com um metro e meio. Deixa um meio centímetro maior aqui, né, ó. Porque ele vai ter que trabalhar com o piso, senão depois tem que ficar cortando. Beleza? Ó, outra coisa que eu vou falar aqui. Aqui vai o ralo linear, ó. Aqui é o chuveiro, né? Vai ter um ralo linear aqui. Então essa parte aqui do ralo linear a gente não concreta. Deixa aqui o dez centímetros sem concretar, tá? Tem que deixar. Aí esse sapato aqui, depois que for sentar o piso, que vai pegar a medida certinha, a altura do ralo linear, a distância da parede, e depois que vai tá chubando ele, fazendo uma massa forte, e chubando o ralo linear. Então essa parte aqui, você não concreta. Deixa aqui dez centímetros, mais ou menos. E se o teu ralo linear é noventa, então você deixa aí uns noventa e cinco livres. Beleza? Então agora a gente vai fazer o concreto, sarrafiar, depois a gente finaliza o vídeo com vocês aí. Beleza? Então pessoal, aí tem que deixar o espaço do ralo linear, tá? Dez centímetros sem concretar aí, ó. Então lembrando, tá? Que o meu piso tá caindo pra cá, o ralo, e esse box aqui, ó, caído pra lá, ó. Que é o ralo linear, né? Então toda caída pra lá, ó. Aí o que eu fiz aí? Eu deixei a régua, né? Ó, tem a medida ali. Deixei a régua aqui na medida do box aqui, ó. Enquanto eu vou trabalhando aqui, vou mexendo ali, ela vai dando uma secada. Aí eu vou tirar ela, ela vai ficar já o dente dali pra cá, ó. Do... De um concreto pro outro aí, ó. Beleza? O Lúcio tá aí auxiliando, né Lúcio? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos finalizar aqui, depois nós finalizamos o vídeo. Finalizei o box, pessoal, ó. Tá? Sarrapeei. Olha lá o espaço do ralo. Aí já deixei aqui, ó, o dente aqui, tá, ó. Vocês podem ver aí, ó, como eu falei, ó. Coloquei a régua. Agora ela tem uma secadinha, eu já tiro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa parte aqui, ó. Até sair na porta aqui, ó. Ó. Meu ralo linear, meu contrapista tá caindo pra lá. Esse aqui também tá. Pra cá. Caindo pro... Praia do vaso, que tem uma caixinha aqui, tá? Onde vai ter o ralo que vai pegar água. Aquele ralo linear tá ligado ali. Beleza? Agora vamos finalizar, fechar. Pra nós fechar o vídeo. Almoçar. Pessoal, esquecendo aqui de falar pra vocês o que eu gosto de fazer. É que eu já passei, né? Agora que eu lembrei. Eu gosto de fazer aqui em volta do cano do vaso, aqui, ó. Onde vai ter o vaso sanitário. Eu gosto de deixar mais grosso o concreto, tá? Deixa ele mais grosso um pouquinho em volta, assim. Porque é onde vai parafusar o vaso, então dá uma fixação melhor no vaso. Beleza? Olha aí, ó. Então o box já foi sarrafiadinho. Já tô vindo sarrafiando aqui, ó. Fiz a mestra ali, né? Tá ali certinho. Aí, ó. Beleza aí? Show de bola, hein, galera? Alinear. Depois é top da galaca. Finalizar o banheiro e voltar com vocês aí. Então foi isso aí, pessoal. A gente falou um pouco aí de contrapiros. Fechei aqui. Mostra aqui, meu camarão. O contrapiros foi fechado, tá? A finalizadinha aqui. A gente fez esse e fez o do social. Agora já é quase meio dia. Agora a gente vai almoçar. Finalizar o vídeo aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.